V-Rally 2 foi lançado em novembro de 1999, teve também versões para outros consoles. Uma versão com lindíssimos gráficos foi lançada para Dreamcast, com o nome de Best Drive V-Rally 2. O Nintendo 64 também recebeu sua versão que teve por nome V-Rally 99 que é jogado. E uma versão também para PC, bem pessoal, por hoje é só. Você já conhecia V-Rally 2? Deixe aí nos comentários. Peço que deixe aquele like no vídeo que nos ajuda demais. Tô indo para Monte Carlo, fui.